Caralho, vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o campo, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai, todos que comem, isto é o meu corpo, que será entregue por nós. Do mesmo modo do fim da ceia, ele tomou o rádio nas suas mãos e, dando graça ao momento, entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai, todos que devem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto, o que tem memória de mim. Mr. André. O que tem memória de mim?